e naquele momento que ele mandou andar e não olhar para trás eu falei vou morrer agora e fala seus alunos beleza como é que vocês estão Bruno Gannem rapaz quero contar um negócio com vocês o que que tá acontecendo com o Brasil velho bicho eu não vou sair mais de moto não na mão não tem como sair de moto velho eu tô com medo brother eu tenho uma bifinha velha aí cara vem motoca motoca velha mas eu tô com medo de sair de moto velho tá cada dia mais perigoso a gente sabe que o Brasil já tem um histórico de violência de muitos anos décadas tivemos quatro anos de redução da criminalidade isso é fato comprovado podíamos sair na rua com segurança lógico tinha violência tinha mas era reduzido né cara 2023 veio para ser o pior ano da história velho e tá só no começo tá só no começo eu queria contar uma história para vocês que eu acho que eu nunca cheguei a comentar para ninguém daqui no meu canal em 2011 eu tinha uma moto uma tuíche amarela que eu comprei na época eu morava no Pará e eu voltando do trabalho trabalhava na paralela morar com o Salvador para quem não sabe morar no Salvador aquela época né então tinha acabado de voltar de Pará do Pará de acabar de voltar para Salvador e eu voltando do trabalho quando chegou em Undina na frente da universidade na faculdade de veterinária uma moto CB vermelha fez de tudo não tive como escapar para engarrafamento o cara puxou a arma eu me ri não vou fazer nada parei a moto ele levou minha moto tirou meu capacete me revistou não me levou nada só levou o capacete a moto eu falei leva pode levar aquele dia cara naquele momento naquele exato momento eu falei cara morri e aí ele falou vira de costas ande ande e não olha para trás naquele momento que ele mandou andar e não olhar para trás eu falei vou morrer agora já era para mim então aquele momento cara foi o momento assim que eu vi que eu eu ia morrer mas graças a Deus não aconteceu ele levou minha moto eu saí correndo fui para dentro da faculdade tinha um segurança tinha uma polícia lá eu chamei um cara pelo amor de Deus o cara levou minha moto e tal aí o policial cara é ridículo isso aí o policial falou assim se o senhor não se acalmar eu vou te levar preso por desacato autoridade meu amigo tô desesperado o cara acabou de rolar olha ali o cara fazendo a volta ali agora correndo levando minha moto e policial não fez nada essa é a polícia de um governo de esquerda desculpa ter que falar isso cara mas é inevitável governo de que a gente tinha naquela época de 2011 era um governo de esquerda a política de segurança pública já tá vendo de maior pior então hoje Bahia acabou então velho uma das coisas mais prazerosos para nós do ciclistas que é pegar a nossa moto sair para poder passear se divertir curtir hoje tá se tornando uma das tarefas mais desafiadoras porque a gente tem medo de sair com medo de volta de de não voltar vivo é uma situação que eu não sei eu fico imaginando né né com base né todo contexto né como é que a gente poderia diminuir isso como é que a gente poderia reduzir essa questão da da criminalidade até porque o bandido para ele roubar ele tem que ter alguém que cumpre né as peças tem que ter um comércio para alimentar só que esse comércio vem dos próprios motociclistas velho né que acaba comprando uma moto que muitas vezes não tem condições de manter aí compra peça roubada para poder então o próprio motociclista ele mantém o comércio ilegal aí eu já pensei em uma questão que se a gente se houvesse uma redução de impostos lembrando que tivemos quatro anos de redução de impostos e faturamento elevado de vários aspectos se verem do superávit tem que falar então vamos lá vamos lá imagina cara se a gente conseguisse colocar as peças da moto originais de fábrica com garantia com preço vamos lá cara 50 reais um pouquinho mais caro que a peça roubada ou só um cara doente velho eu compraria uma peça roubada só por causa de uma diferença de 30 40 reais 50 reais velho você tá entendendo então o brasileiro caráter do brasileiro é foda infelizmente essa é a realidade então como a gente sabe que isso não vai acontecer até porque só para você ter ideia pagamos 44% de impostos em cima dos veículos é um dos maiores impostos que a gente pode pagar nos veículos já se torna uma coisa bem complicada então política de segurança pública esquece não vai acontecer não se esqueça que a gente tem o ministro da justiça que ele vai na maré sem segurança né sem policiamento de peito aberto assim como ele recebe esposa de narcotraficante então esquece segurança pública que não vai acontecer e mesmo que aconteça o cara que rouba o cara que é pego em 24 horas ele tá solto ele não é preso velho não existe mais justiça então a gente vive um escárnio total a gente vive um descaso total a gente está entregue à criminalidade como nunca visto antes e escancarado até demais né o estado hoje se tornou sócio bom eu eu fico vendo as coisas que eu vi agora né um vídeo de três caras na big 3 uns caras andando e tal um tava filmando o que tava filmando filmou o colega que ele passou já com os bandidos atrás aí ele parou fez a volta do na na contramão e tal e de repente ele seguiu quando ele seguiu infelizmente ele viu que o amigo tinha perdido a moto comigo e a esposa graças a deus foi sua moto mas de qualquer forma cara é um bem que você ou você vai continuar pagando que muito estão fazendo estão pagando financiado tá aí uma sugestão por que que a gente não poderia criar uma lei né que eu sei que isso é uma ficção mas imagina você foi assaltado tá pagando tua moto devia existir uma lei que obriga o estado a te né não precisa pagar mais não pode deixar né que eu mesmo com a eu mesmo com a minha twister eu ainda passei pagando se eu não me engano dois foi dois foi três anos que eu continuei pagando a moto maior tristeza velho sem ter moto né eu tive que pagar né então assim teve outro caso que eu vou contar aqui para vocês que aconteceu imagina eu já tava com a rala mas não era a rala que é meu amor eu tava indo para a breja na maia de deus é foi um domingo se eu não me engano a gente foi eu e meu filho e aí eu vi pelo retrovisor dois caras e tá aqui brincando com a moto falei maluqueiro aí eu peguei meu celular o iphone ele ficava aqui em cima virei de lado que aí ficar mais difícil do cara puxar e aí manti mantive a velocidade né constante aí passou escolhendo aí ele meio que deu uma reduzida reduzir também minha moto tem um pouco né a 6g no barro da companhia aí eu reduzi deixei eles passarem ficar empinando tirando onda parou lá na frente eu tinha reduzido e parou lá na frente aí eu reduzi fica esperando então não tem mais segurança velho é isso que eu falo a gente sai na rua pedindo a deus para voltar a viva ou voltar com a moto pelo menos é mais importante é voltar a viva é que a moto a gente conquista depois e hoje eu vi uma uma publicação do grego né do canal vou deixar até aqui e o grego achei fantástico a publicação dele totalmente pertinente e a cobrança que ele faz é muito importante cadê os motoclubes velho eu não tô querendo aqui da onde de de sei lá mas eu eu sou membro de motoclubo falo cara tem que cobrar tem que comprar cobrar posicionamento né cadê os motoclubes é um silêncio é um silêncio total passamos quatro anos onde motociclismo virou auge chegou a ser ganhador do guinness book do maior encontro motociclístico que existiu na história do brasil e hoje a gente só vê motociclista falando de serol cara serol vai ser o ano inteiro e acho que o povo tem que entender que não é somente essa pauta de motoclube não velho motoclube tem que falar sobre todo pauta tem que falar sobre pauta sobre segurança pública principalmente é o caso que tá acontecendo tem que participar de audiências públicas tem que cobrar o estado tem que cobrar o governo tem que cobrar sim a gente tem que ter um posicionamento firme quanto a isso motoclube ele tem que ter essa pegada afinal de contas antes de você ser motoclube você não tem que ter uma moto então como é que o teu membro ele ele vai na tua vai permanecer no motoclube se pôr na casa ele perder a moto se isso não for de interesse dos motoclubes mas não galera só quer saber de churrasco só quer saber de defender pautas progressistas quer defender a turma woke tomar se preocupados com todes do que com qualquer outra coisa isso não é papel do motoclube ficar defendendo nada de todes ou coisa esse tipo de pauta cara tem que ser se preocupar com pautas relacionadas ao motociclismo liberdade é uma pauta fundamental para motociclista liberdade econômica liberdade individual liberdade econômica é uma das pautas principais também com relação ao motociclismo porque se você não tem a liberdade econômica para poder faturar como é que seu membro vai pagar mensalidade então isso parabéns grego eu concordo contigo meu irmão é isso mesmo a gente tem que cobrar tem que cobrar os motoclubes assim como a gente tem que cobrar os policiais que muitas vezes a gente cobra polícia e nem nem sempre é culpa deles porque às vezes o policial faz o papel dele de prender não foi o meu caso lá em Salvador obviamente mas a gente sabe que tem muito policial que tá realmente fazendo um trabalho belíssimo então tem muito policial que tá ali pra fazer o trabalho mas a justiça vai lá tá pior que relaxante cara uma diarreia total você prende e a justiça solta é um negócio fora de sério brother então parte basicamente isso o cara é preso hoje 24 horas é solto e agora tem que troço lá de custódia né enfim é brother eu não sei eu paro e penso assim eu me dá um desânimo total quando eu penso em pegar a moto dar uma volta mas é a gente tem que pensar bem outra coisa que eu fico falando aqui o tempo inteiro todo mundo fala ah não porque o nordeste tá bom pra rodar velho abre os olhos velho porque o nordeste tá altamente perigoso é aqui em pernambuco tá mais ou menos ainda dá pra você dar uma volta de moto mas a dependendo do tipo da moto você tem que ter uma preocupação muito grande até isso velho a gente tem que sabe é complicadíssimo então você vê em São Paulo você não pode deixar rale na rua vacilando que roubam furtam né ou quando não é isso eles pegam os punhos roubam os punhos é complicado velho é complicado então a gente tá não existe mais aquela moto quem diga assim não existe aquelas motos pé duro né que são aquelas gambiarra de moto que aí dá o pior de tudo que além de tudo que eu já falei acho que das piores coisas quando você não paga o documento da tua moto ainda tem o risco de perder para o estado né você trabalha com até a moto aí você como aconteceu o cara que pô coitado comida pena dele cara indo trabalhar os policiais foi lá tá errado a polícia aí policial foi lá tem que entender nem todo mundo é vagabundo tá não é todo mundo que é vagabundo até porque vocês não digo só a polícia não mas a polícia federal polícia rodoviária federal o exército principalmente que né a gente tem um outro presidente que é ladrão né todo mundo tá aí achando o maior presidente ladrão então cara o cidadão indo trabalhar a polícia vai lá e faz o que faz o cara gritando lá eu vou trabalhar é o que acontece aqui você vem aqui em caruaru debaixo daqui do viaduto da cidade os policiais da rodoviária federal parados esperando o momento para prender o moto de trabalhador quando é moto de vagabundo tem que ser preso vagabundo obviamente mas pô moto trabalhador pois bem gente é tô trazendo esse vídeo para a gente tentar achar uma solução será que há uma forma de resolver esse problema será que conseguimos a união conjunto com peço aqui para os irmãos e os amigos motociclistas de motoclube será que a gente não pode pensar em alguma coisa né tá aqui em caruaru aqui em pernambuco a gente tem um deputado estadual que é um motociclista e talvez ele possa pensar em algo a respeito para pernambuco mas a gente tem que cobrar também né aqueles que foram eleitos defendendo o motociclismo beleza então é isso gente forte abraço que Deus nos ajude um forte abraço para vocês falou